Crente ligado, hoje as coisas no meio evangélico estão estranhas demais. Olha essa mulher, o tipo de oração que ela faz para o marido dela. Mas não é só essa não, no vídeo de hoje você vai ver as 7 orações mais estranhas do meio gospel. Fique aí no vídeo até o final, mas se prepare que é só coisa esquisita demais que vamos passar aqui. Já vai se protegendo aí pondo o satanás para correr. Crente ligado, sem enrolação vamos agora ver a primeira oração estranha que está circulando por aí. Esse aqui é um mecânico que tem muita fé. Eles não conseguiram consertar o carro e dar só uma olhada no homem orando para que o carro se conserte sozinho. Meu Deus, é muita fé mesmo, hein? Fez aqui um Peugeot 307 na garagem, Senhor. Já tentamos de tudo para consertar esse carro, Senhor. Sim, meu Deus. Temos mais recursos humanos, Senhor. O problema não é mais físico, Senhor, é espiritual. Senhor Deus. Arranca, Senhor. Arranca esse demônio alojado. Arranca, Deus. Olha o símbolo do demônio aqui. Agora essa aqui é para acabar. Uma oração muito estranha no monte. Desta vez literalmente usaram vasos nas suas orações. Pensa no trabalho que deu em subir esses vasos para o monte. E não foi vaso comum não, é vaso sanitário mesmo. Meu pai, onde esse povo está com a cabeça? Será que a igreja que esse povo frequenta não existe Bíblia? Não, 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 não. É crente ligado. Você acha que já viu de tudo? Agora pega essa aqui, subindo um monte de joelhos. É, isso mesmo fazer um sacrifício de vez enquanto Deus se agrada. Está parecendo a igreja católica. Quando vão adorar a Aparecida, lá eles vão de joelhos para pagar suas promessas. Nada contra a religião. Mas esse povo aí do monte estão na religião errada, hein? Assim, subindo de joelho, olha só. O que Deus vai fazer na tua vida é grande. Eita, olha aí, olha aí. Porque quando você dorme, o profeta ora. Meu Deus. Não vai mudar a história da tua vida. Não desiste. Que o Senhor tenha com providência. Olha aí, ó. Eu não sei onde esse vídeo vai chegar. Mas não é onde ele alcançar. Vai ter bênção de Deus sobre a tua casa. Vai ter livramento de Deus sobre a tua família. Está mandando a gargada. Deus é o Deus do novo. Meu Deus. Do novo tempo de Deus. Eita. Chegando sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus. Meu Deus. Seja tocado por Deus nesta madrugada. Eita. Que todo espírito de enfermidade venha cair por terra em nome de Jesus. Essas pastoras aqui fazendo uma campanha esquisita, foram para o monte levar a uma farinha para fazer pão. E quem comer o pão será liberto das maldições. Fora a unção da canela, meu Pai eterno. Quanta heresia. Olha só esse negócio. A paz do Senhor Jesus. Eu, pastora Valdireira da Igreja Apostólica Plenitude, estou aqui junto com as minhas pastoras para essa nova campanha de terça-feira. Campanha que vai tocar na sua família, vai tocar em você. Trazendo pedacinho do céu para dentro da tua casa. Eu estou aqui, eu junto com as minhas pastoras, com a farinha. Aonde vamos pedir para fazer o pão que pessoas vão levar para casa. Aonde o marido, o filho, enfim, pessoas vão comer e vão ser libertas, curadas, se salvas. E tem mais. Na mão aqui da Priscila também tem a essência da canela. Que é a benção do lar. Tudo isso para abençoar você. Você não pode ficar. Essa terça-feira vai ser a terça-feira onde Deus vai tocar na sua família. Deus vai falar com você. Você não pode ficar longe dessa. Vamos orar, minha pastora? Vamos nos colocar de joelho aqui e apresentar para que Deus venha derramar poder. Meu Deus, em nome do Senhor, vem nos ouvir. Nós apresentamos, Senhor, essa farinha onde vai ser feito o pão. Meu Deus, está aqui a essência da canela, Espírito Santo. Eu te peço que o Senhor venha consagrar cada elemento para que a pessoa, quando ser tocada, venha ser liberta de todo o mal. Que elas possam, Senhor, ter paz dentro de casa. Que elas possam, Senhor, ter diálogo. Porque o diabo tem entrado dentro do lar e destruído, Senhor. Mas essa campanha, Espírito Santo, vai ser a campanha onde o Senhor vai ter liberdade para entrar. Aonde o Senhor vai restaurar, Pai, nós consagramos com poder, meu Deus. Nós acreditamos que essa campanha vai ajuntar a família, vai trazer paz, vai trazer alegria. Então, faça acontecer, meu Deus, do que eu dar certo em nome do Senhor Jesus. Nós aguardamos vocês nessa terça-feira. Nós aguardamos porque sabemos que nessa terça-feira tem dia e horário marcado com você. Agora essa aqui é de endoidar tudo. Esse pastor aí deve ter vindo do meio da bruxaria. Só pode. Ele pega os nomes dos membros, escreve em um manto e enterra no monte. Isso aí está mais para ritual de magia negra crente ligado. Tão de brincadeira enterrar nome. Onde tem isso na Bíblia, gente? Olha, olha cá, nós já estamos aqui no monte, como falamos. Olha aqui, tem vários nomes. Eu não vou citar todos os nomes, são muitos nomes. Tá, pegado, senhor? São muitos nomes. Nós vamos enterrar aqui no monte. Meu Deus! Eu enterro agora, meu pai, o nome dessa pessoa. Porque o Senhor vai realizar o desejo para ver essa pessoa. Está enterrado aqui no lugar santo. No monte santo. No lugar do Isaac. E eu creio que essa pessoa vai viver um grande milagre, meu Deus. Uma grande vitória. Opera, meu pai, na vida dele. Opera na vida dela, Senhor. E que o Senhor venha realizar os propósitos. O desejo. Em nome de Jesus. Está cá. Receba. Essa campanha. 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 Esse aqui é de arrepiar. O homem aí agora está mais do que ungido, viu? É tanto pecado que tem que derramar todo o azeite em cima do homem. Preste atenção nesse negócio esquisito. Pai, tu és poderoso. Tu és magnífico. Tu és o Deus de Israel. Joga sobre minhas putas. Em nome de Jesus. Crente ligado, para acabar com a conversa. Tem a mulher que, na hora de orar, ela faz oração para o cajado do marido. Preste atenção nisso aqui. Você ora pelo seu esposo? Muito. Ora pela sua família? Muito. Eu oro até pelo pinto do meu marido. Tu ora pelo pinto do meu marido? Não. Nunca orou? Em posição de mão. Mas fala, me conta. Ora para quê? É para o pinto subir? Para o pinto... É para o pinto subir? Me ensina isso. Você vai em posição de mão. Você tem autoridade. Em nome de Jesus. Se o pinto é um de maluquinho, procurar outra casinha, que jogue por terra, caia por terra. Em nome de Jesus. Amei essa oração. Amei essa oração. Amei. E o atalho é maluco. Eu não sou maluco não, gente. A gente ora pelo nosso casamento. Você quer que o pinto seja maluquinho? Procure outra casinha. Então você não vai pedir isso para Deus? Eu peço tudo para Deus, inclusive, que o pinto não seja maluquinho. Então, crente ligado, dentre essas sete orações, qual foi a oração que você achou mais estranha? Coloque aqui nos comentários. Agora crente ligado pare tudo e veja isso que está passando em sua tela. Isso que você está vendo é o resultado de um dos alunos que recebeu o mini curso de nosso parceiro aqui do canal. É isso mesmo mais de 4 mil reais. Esse é um trabalho honesto feito usando apenas o celular conectado à internet. É um trabalho. Não é nada de dinheiro fácil. Nada de joguinho ou aplicativos. Se você estiver disposto a fazer um trabalho honesto com seu celular, você pode ganhar até muito mais do que isso. Então chame nosso parceiro aqui no WhatsApp e ele vai te enviar um mini curso gratuito. Clique no primeiro link da descrição ou no comentário fixado e garanta agora o seu mini curso gratuito. Mas é o seguinte, esse mini curso é limitado. Não sabemos até quando vai ficar no ar, então corre lá e clique no link enquanto há tempo.